olá pessoal tudo bem quero mostrar pra vocês hoje esse acessório aqui para utilizar o iphone 13 pro com cartão de memória depois da vinheta vem comigo eu recebi aqui nos comentários no meu canal no youtube deixa até dar uma olhadinha aqui um deles foi o júlio sincero o júlio teve mais uma pessoa também que perguntou o meu do mostra como que você utiliza esse acessório então gente olha nada mais é que um adaptador light né que no caso que é light com essas portas aqui ó aqui eu tenho eu comprei esse tem de vários modelos para você utilizar o leitor de cartão de memória ele tem uma entrada usb normal uma entrada usb-c e o cartão de memória e o micro cartão também aqui nesse caso eu só coloquei ele eu consigo utilizar para fazer qualquer filmagem utilizando somente ele se você quiser utilizar o seu ssd aí você precisa de um outro acessório porque eu vou pegar meu ssd aqui puxa ele aqui que está conectado só que para funcionar o ssd você tem que pôr ele acoplado numa fonte de energia então você tem aqui mais uma entrada para você colocar uma fonte de energia pode ser um power bank ou pode ligar direto no seu computador tá mas para ele se tornar portátil você teria que colocar um power bank então você ficaria com isto mais o power bank só que o que que eu fiz os testes aqui utilizando gravando e eu notei o seguinte que você utilizando somente esse adaptador com o cartão de memória é o suficiente mas se você também gravar na memória do celular e utilizar somente para transferir da memória para o cartão de memória também é muito rápido gente pasme é muito rápido mesmo e facilita a sua vida para você editar depois no computador então eu utilizei esse case da small ring também tem como adaptar olha só que legal esse case ele tem aqui as adaptações eu comprei esse adaptador que é feito com esse case da small ring de alumínio que eu consigo colocar meu filtro nd com esse filtro nd eu consigo utilizar as minhas gravações deixa eu só tentar por aqui gente que eu olhei para a luz ali agora não tô nem enxergando aqui direito para poder conectar aqui eu consigo gente ó colocando aqui usar o filtro nd na medida que eu precisar mais claro mais escuro então eu tenho na minha mão e deixo as proporções da filmagem ideais né do do chante do durador enfim deixe conforme manda o figurino tá bom então tá aqui ó esse queijo para o iphone 13 pro com o filtro nd e com o adaptador aqui para você usar cartão de memória espero que você tenha gostado dessas observações que são o que basicamente para você não ter que investir no um 15 pro para você ter aquela facilidade de conectar o ssd aqui você consegue fazer da mesma maneira mantendo o seu celular é como diz outro mais antigo né tá bom então é isso essa dica para você compartilhe na sua rede social com sua os seus contatos ative o sininho se inscreva no canal caso você não seja inscrito e é isso aí e eu vou deixar aqui o link desses equipamentos na descrição desse vídeo caso você queira adquirir até mais